Salve, querido Pelo Mundo Estante, tudo tranquilo? Normalmente a gente gosta de abordar os pontos positivos dentro da nossa pesquisa genealógica. As descobertas que a gente fez, as histórias fantásticas que descobrimos, as fotos que a gente encontrou. Mas obviamente não são somente nesses pontos positivos que se faz a pesquisa. A gente tem aqueles momentos de bobeira. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre uma tia avó minha, que eu entrevistei algumas vezes, que ela foi criada pelo meu avô. É um pouco confuso mesmo, mas vem comigo. Ela nasceu em 19 de agosto de 1920 em Viena, na Áustria. Isso segundo o que ela contava, porque eu nunca encontrei até então algum registro do nascimento dela. Mas ela sempre contava que ela veio para o Brasil com 4 anos em um vapor chamado Orânia. A memória dela era tão, mas tão fantástica, que ela lembra de detalhes, histórias, de quando ela estava nesse navio, nesse vapor vindo para o Brasil. Em 1924, parece que viemos para o Brasil. Eu tinha 4 anos. No navio? Como era o nome do navio? Orânia. Eu brincava em cima nos cais com mais uma menina. Aí um dia tocaram nós, era muito frio, estava quase chovendo. Ou vieram os marinheiros, tocaram nós para dentro, eu me lembro de uma mão naquele dia. Pois bem, eu tinha todas as informações que eu precisava para encontrar a lista de passageiros, que estaria constando então o nome dela, do pai e da mãe dela. Fácil, né? Fácil. Se essa bobeira tivesse tomado conta e a parte lógica da minha vida tivesse sumido. Bom, se ela nasceu em 1920 e veio para o Brasil com 4 anos, que ano ela chegou aqui? 1924. Obviamente. Então fui lá, eu no site do Arquivo Nacional, procurar as listas de passageiros do ano de 1924, onde o vapor Orânia havia chegado no Porto de Santos. Encontrei 5 entradas desse navio. E o que aconteceu? Nenhuma dessas listas. Olhei nome por nome, todas as pessoas, e não apareceu o nome dela. Nenhum. Nem o nome dos pais, nem dela. Nada nessas 5 listas. Esse é aquele bendito momento em que você para e pensa. O que eu estou fazendo de errado? Por que não está o nome dela nessas listas? Será que eu calculei errado? Será que 20 mais 4 não é 24? Será que ela se enganou? Será que a memória dela enganou ela e ela disse que veio com 4 anos e não veio com 4 anos? Aí começam a surgir algumas questões que te põem em xeque. E durante todo o tempo que eu conversei com ela, eu não entrei nesse detalhe de quando foi que ela veio, porque ela não saberia dizer a data, enfim. Mas eu não consegui localizar essa lista de passageiros enquanto ela estava viva. Ela faleceu em 2017. Acontece o seguinte, que depois de um tempo, me caiu a ficha, caiu assim... E aí veio uma luz. E aí eu pensei o seguinte, ela nasceu no dia 19 de agosto de 1920. Ela só iria completar 5 anos em 19 de agosto de 1925. Aí você fala assim, eu não acredito. Eu não procurei até agosto de 1920. Ela teria 4 anos naquele momento ainda. Como eu não pensei numa coisa tão óbvia? E aí voltando lá no site do Arquivo Nacional, eu encontrei mais 3 listas até agosto de 1925. E não é que ela estava corretíssima. Eu encontrei a bendita lista de passageiros no dia 14 de abril de 1925. Foi o dia que ela desembarcou em Santos. São por esses detalhes, são por essas bobeiras, que muitas das vezes a gente não encontra aquilo que a gente está procurando em nossas pesquisas. São momentos de bobeira, que a gente não consegue usar um pouco da lógica que seria tão normal. E você já teve algum desses tipos de bobeira na sua pesquisa? Grande abraço!